Isso aqui é inacreditável, o governo da Malásia entrará em contato com o Gegê Akutame de Jujutsu Kaisen por causa do Nanami. Beleza, aí vocês estão se perguntando, Everton, mas o que aconteceu? O que o Nanami fez? Os fãs de Jujutsu Kaisen atacaram a Malásia? Alguma coisa do tipo? Não, mano, eles não atacaram a Malásia e divulgaram essa imagem aqui. Mas vocês já vão entender o que está acontecendo. Basicamente, quando o Nanami estava perto de Arrasta Pra Cima, ele citou que gostaria de conhecer uma das praias da Malásia. E citou até o nome da praia. Então, depois que isso repercutiu no mundo inteiro, com infelizmente o falecimento do Nanami, o Estado malaio de Pahang realizou uma assembleia estadual na qual o presidente do Comitê da Unidade de Turismo e Cultura da Malásia, o Estado malaio de Pahang realizou uma assembleia estadual na qual o presidente do Comitê da Unidade de Turismo e Cultura do país anunciou que o governo entraria em contato com o criador de Jujutsu Kaisen, o Gegê Akutame, pra conseguir aprovação formal pra construir um memorial pro Nanami na praia. Ué, que vocês não estão ouvindo errado, velho. Isso aqui é absurdo. É a prova de que os animes realmente atingiram outro nível e Jujutsu Kaisen atingiu outro nível. Eles querem simplesmente construir um memorial pro Nanami na praia que ele acabou citando dentro do anime. Bizarro. 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 Obrigado.